Policiais militares do 7º Batalhão apreenderam na tarde de terça-feira um caminhão carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai. A apreensão aconteceu após uma abordagem na rodovia entre Itapejara e Tuneiras do Oeste. O veículo foi encaminhado ao destacamento do batalhão na cidade de Itapejara. Eu estava deslocando até o município de Tuneiras do Oeste quando eu verifiquei que estava esse caminhão e um outro veículo, um asta prata, estacionados à beira da rodovia. E que esses dois indivíduos embarcaram no caminhão e no carro e seguiram o sentido Itapejara. Aí eu liguei para a equipe de serviço aqui do DPM de Itapejara o qual fizeram uma abordagem ali próximo ao trivo de Itapejara que dá acesso a Tuneiras do Oeste. E aí foi identificado o condutor, esse apresentou sua documentação pessoal. O condutor apresentou sua documentação e relatou que o veículo estava carregado de ração apresentando uma nota fiscal da carga. No momento da abordagem, o caminhão estava lacrado. O caminhão lacrado, ele apresentou a nota fiscal, o caminhão lacrado. Ele informou que se tratava de ração para peixe. Aí ele foi solicitado a deslocar até aqui o destacamento de Itapejara onde a gente iria verificar, abrir a carga e verificar o que estava dentro devido a essa suspeição. Ele falou que estava indo para São Paulo, a rota não batia. Então a gente pediu para que ele viesse até o destacamento. O suspeito então saiu do local conduzindo o veículo com destino ao destacamento da Polícia Militar em Itapejara. Porém, no caminho, ele abandonou o veículo em um posto de combustível e empreendeu fuga. E ele veio conduzindo o caminhão até o município e chegando ali às proximidades de um posto, às margens da rodovia, ele se aproveitou do trânsito, entrou no pátio desse posto, abandonou o caminhão e evadiu-se, tomando rumo ignorado, o qual foram feitos buscas e não foi possível localizá-lo. O caminhão, com placas do estado do Rio Grande do Sul, foi abandonado com a chave na ignição e conduzido ao destacamento por policiais. Aí, neste momento, foi deslocado com o caminhão até o destacamento, abrimos a carga do caminhão e foi verificado que ele está carregado de cigarros, provavelmente contrabandeados. Um boletim de ocorrência foi registrado em Tapejara. O caminhão e a carga foram encaminhados até Cruzeiro do Oeste e, posteriormente, entregues à Receita Federal em Guaíra. É, a gente está aproximando entre 300 e 400 caixas aproximadas. Agora, essa carga foi feita, o boletim de ocorrência, e a carga de cigarro vai ser encaminhada até a Receita Federal do município de Guaíra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto